Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Mandei te amo, cê não respondeu Aí tem Depois liguei, não atendeu Depois liguei, não atendeu Qual foi, hein Não vem com esses assuntos de novo A gente resolveu lá atrás Cê fica jogando na cara As coisas que eu nem faço mais Eu sei que errei Te magoei Mas eu mudei Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida Acaba com essa pia Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida Mandei te amo, cê não respondeu Aí tem Depois liguei, não atendeu Não vem com esses assuntos de novo A gente resolveu lá atrás Cê fica jogando na cara As coisas que eu nem faço mais Eu sei que errei, te magoei Mas eu mudei Acabar com essa via Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida Acabar com essa via Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre O nosso amor não aceita a despedida Acabar com essa via Não mexe na ferida Nosso pra sempre é pra sempre Nosso amor não aceita a despedida É o que é Vigione Falando de amor A gente terminou Já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário foi top demais Foi flashback de boca Cê foi quente calculista Fiz amor com a minha pessoa Levou meu blusão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recair Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás A gente terminou Já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário foi top demais Foi flashback de boca Cê foi quente calculista Fiz amor com a minha pessoa Levou meu blusão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recair Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Amanhã vou lá esquecer mais Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Exagerado eu sei que tá mas eu não mudo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Fiz amor com ela e deixei meu blusão pra trás Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter tuas Uma seria você e a outra uma filha tua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado E não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha tua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca, se eu tivesse que ter Duas, uma seria você e a outra uma filha tua Duas, um olho igual a meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara É ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra falar não um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara É ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra falar não um pouco Pra esse erro gostoso Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor muda, te vou virar capim Mas acabou o canto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor muda, te vou virar capim Mas acabou o canto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Me manda vai Aperto mais Que eu quero a posição exata Aonde você tá no mar Me manda aqui Me manda aqui Que eu vato aí Te abraço e te encho de beijo Te canto a rocha seta neve Eu joguei no ex e fiquei rodando em círculos Era como se você estivesse aqui comigo Coloquei seu endereço Coloquei seu endereço Mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber Pra minha ficha cair Você tá morando em mim E não importa onde você vai Pro Brasil ou Japão Cada vez que você Manda sua localização Vai tá no meu coração Vai tá no meu coração Coloquei seu endereço Mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber Pra minha ficha cair Você tá morando em mim E não importa onde você vai Pro Brasil ou Japão Cada vez que você Manda sua localização Vai tá no meu coração Eu joguei no ex e fiquei rodando em círculos Era como se você estivesse aqui comigo Coloquei seu endereço Mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber Pra minha ficha cair Você tá morando em mim E não importa onde você vai Pro Brasil ou Japão Cada vez que você Manda sua localização Vai tá no meu coração Vai tá no meu coração Coloquei seu endereço Mas tá dando aqui Eu demorei pra perceber Pra minha ficha cair Você tá morando em mim E não importa onde você vai Pro Brasil ou Japão Cada vez que você Manda sua localização Vai tá no meu coração Vai tá no meu coração Sabe quando a gente terminar um relacionamento Sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade de Samuel Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morri em batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Eu tento, mas não acho alguém Eu chutei quando a raiva Eu chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Faz só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já morri em batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Sendo nível Só acho amor e confatível Oh, ribaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Faz só falta de maturidade Oh, ribaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Faz só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Tô mais paciente Bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais Tô falando menos Entendi que às vezes Quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasga de mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasga de mulher quando diz que já era Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasga de mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada Uma folha rasga de mulher quando diz que já era Que já era Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você quem fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo Foi porque você falou Não volto Já tentei mas tá difícil Requer É tomba atrás de tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho Eu volto no estalar de dedo E eu volto no estalar de dedo Carreira dos fritos Para meu parceiro Tontulho Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você quem fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo Foi porque você falou Não volto Já tentei mas tá difícil Requer É tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Que congela meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu O amor nasceu E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Bem no coração E nunca mais vou errar Comer com você Quero prazer de amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Comer com você Quero prazer de amar É tempo de aprender E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez E dessa vez vou acertar Bem no coração Bem no coração E nunca mais vou errar Comer com você Comer com você Quero prazer de amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Comer com você Quero prazer de amar É tempo de aprender Lá de amar É tempo de aprender É tempo de aprender Eu estou aqui pensando nela Quando eu estou aqui pensando nela Quando eu estou aqui pensando nela Eu estou aqui pensando nela Quando eu estou pensando nela Eu estou aqui pensando nela Quando eu estou 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 aqui, tem você que me gosta Eu estou aqui, eu estou aqui Quando eu estou aqui, eu estou aqui Pensando nela, eu estou Andando nela, quando eu estou Estou, andando nela, quando eu estou Eu estou aqui, pensando nela Eu estou, andando nela, quando eu estou Obrigado.